A dança e desce, e sem corró E pote, pote, pode balançar sim Puxei minha sanfona, Bebinho ficou doido Bebinho pediu dois dedos, garçom encheu um cop Um copo de cachaça, Bebinho ficou bebo Bebinho rastou morena, Bebinho rastou dorinha Bebinho dançou forró, a noite inteirinha Bebinho rastou morena, Bebinho rastou dorinha Bebinho dançou forró, a noite inteirinha Bebinho rastou morena, Bebinho rastou dorinha Bebim dançou forró, a noite inteirinha Puxei minha zampuna, Bebim ficou doido Bebim pediu dois dedos, garçom encheu um copo Um copo de cachaça, Bebim ficou doido Bebim rastou morena, Bebim rastou lorinha Bebim dançou forró, a noite inteirinha Bebim rastou morena, Bebim rastou lorinha Bebim dançou forró, a noite inteirinha Bebim rastou morena, Bebim rastou lorinha Bebim dançou forró, a noite inteirinha E tome forró Pode balançar sim mulher Leve esse show para a sua cidade Trinta e um, nove, oito, reia, nove, um, quarenta e quatro, cinquenta e cinco E tome forró Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Tem gente que bebe pra esquentar Outros bebem pra esfriar E eu bebo é pra aumentar minha coragem Pra chegar nessa lua Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Tem gente que bebe pra esquentar Outros bebem pra esfriar E eu bebo é pra aumentar minha coragem Pra chegar nessa lua Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Deixa eu beber, vai, vem, deixa eu dançar Vem, vai, a noite inteira até o dia clarear Esse é o forró com o Tomilson Direto do Lene Estúdio Em Belo Horizonte E Tomi Forró 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 Isso é Tominho Santos ao vivo No Lene Estúdio E Tomi Forró Pode, pode, pode balançar E Tomi Forró E Tomi Forró E Tomi Forró E Tomi Forró No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró E Tomi Forró E Tomi Forró E Tomi Forró E Tomi Forró Toque Desabomba No Puxado Desse Forró E Tomi Forró Toque Desabomba No Puxado Desse Forró E Tomi 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 Forró Edmilson Batista O Capói dos Teclados Oi Uh 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 Quem sabe dança Quem não sabe só balança Uh 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 No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró Quem sabe dança Quem não sabe só balança No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró Quem sabe dança Quem não sabe só balança E eu beijando o pescoço dela Eu quero ver o peneirado que ela tem E eu botando na cintura dela E eu me agarro nesse vai e vem No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró Quem sabe dança Quem não sabe só balança No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró Quem sabe dança Quem não sabe só balança A noite inteira nesse rela rela Eu junto com ela dançando sem parar E lá no cor do povo que não dança Mesmo assim balança até um dia pra errar No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró Quem sabe dança Quem não sabe só balança No Toque Desabomba No Puxado Desse Forró Quem sabe dança Quem não sabe só balança Quem sabe dança, quem não sabe só balança No toque dessa bomba, no puxado desse foco Quem sabe dança, quem não sabe só balança Valeu Edilson Batista Beleza, Toninho Santos Um abraço do Edilson Batista O homem é bom, o homem é espetacular Com certeza Esse é o forró com Toninho Santos Paralelo Estúdio, Chimô E tome forró Vá! Ah, se não fosse manhinha Me dá remédio pra beber Eu ia morrer, pois a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quase morri agora há pouco Uma tortura me deu Coisa que antes não acontecia Ah, se não fosse manhinha Me dá remédio pra beber Eu ia morrer, pois a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Tava 18 por 8 Quase morri agora há pouco Uma tortura me deu A morena quase me infartou Do piripaca, o piripaca que me deu A loura morena quase me infartou Do piripaca, o piripaca que me deu Do piripá, do piripá, que me deu A loira morena quase me infartou A senantose maninha Me dá remédio pra beber Eu ia morrer Pois a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quase morri agora A pouco, uma tontura me deu Coisa que antes não acontecia A senantose maninha Me dá remédio pra beber Eu ia morrer Pois a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quase morri agora A pouco, uma tontura me deu Coisa que antes não acontecia Do piripá, do piripá, que me deu Do piripá, do piripá, que me deu Do piripá, do piripá, que me deu A loira morena quase me infartou Do piripá, do piripá, que me deu A loura morena quase me empatou 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 Enfia suas pernas entre meias coxas dela Faz ela mexer e tira a poeira do chão Pega essa danada, leva ela pro cantão Bota pra dançar e não pare mais não Enfia suas pernas entre meias coxas dela Faz ela mexer e tira a poeira do chão Chama a gostosana pra dançar Para a danadinha remexer Tire essa pressão forroseira Toninho Santos vai fazer você mexer Chama a gostosana pra dançar Para a danadinha remexer Tire essa pressão forroseira Toninho Santos vai fazer você mexer E tome porró Aqui não fica pau Aqui é Toninho Santos para todo o Brasil E tome porró Agora é a mesa da vovó, hein? Poxe, poxe, pode balançar sim E todo mundo vem dançando A dancinha da vovó Pegá-la na frente, a perninha tremendo E todo mundo vai dançando A dancinha da vovó Pegá-la na frente, a perninha tremendo E todo mundo vem dançando A dancinha da vovó Pegá-la na frente, a perninha tremendo E todo mundo vem dançando A dancinha da vovó Pegá-la na frente, a perninha tremendo As perninhas tremendo Os braços vibrando Cabeça pensando e dançando As perninhas, os braços e o branco, cabeça pensando e dançando E treme, treme que treme, treme que treme E todo mundo tá dançando a dancinha da vovó Pegá-la na frente, perninha tremendo E todo mundo vem dançando a dancinha da vovó Pegá-la na frente, a perninha tremendo E todo mundo vem dançando a dancinha da vovó Pegá-la na frente, a perninha tremendo E todo mundo vem dançando a dancinha da vovó Pegá-la na frente, perninha tremendo As perninhas tremendo, os braços e o branco, cabeça pensando e dançando As perninhas tremendo, os braços e o branco, cabeça pensando e dançando E treme, treme que treme, treme que treme Opa, sim! Tremendo que treme, treme que treme, treme que treme Grande abraço aí pra Marcos da Pimenta Aquele abraço E pulo e borró Ha-ha, é ó Vem me estudou É um jeito tão lindo E eu querendo ter você Aqui de desejo A dona deste sorriso E um dia eu voltei Dengosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso Comigo Me maltrata Me provoca Me tira do céu E você não sabe o quanto eu te quero Ô Daniela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora Eu corri na praça de ti Ô Daniela E você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora Eu corri na praça de ti Simbora, simbora Conta o meu fã Leve este show Para a sua cidade 31, 9, 8, 6, 9, 1 44, 5, 5 É um jeito tão lindo E eu querendo ter você Aqui de desejo A dona deste sorriso E um dia eu voltei Dengosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Por que faz isso Comigo Me maltrata Me provoca Me tira do céu Você não sabe o quanto eu te quero Ô Daniela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora Eu corri na praça de ti Ô Daniela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora Eu corri na praça de ti Leve este show Para a sua cidade E tome o rock Toninho Sanz O dia desse eu fui convidado Pra tocar um meu teclado Pra galera dançar O dia desse eu fui convidado Pra tocar um meu teclado Pra galera dançar Tava perdido na estrada Cheguei atrasado Vou montando meu teclado Depois o bambu pra lascar No meio da festa Começou a confusão Tinha um bebum Ponto, leite na mão No meio da festa Começou a confusão Tinha um bebum Ponto, leite na mão E o palco é pra ver o bambu Lascava a mulherada Dançava e eu não parava não No palco é pra ver o bambu Lascava a mulherada Dançava e eu não parava não Quando mais tarde chegou a polícia Dizendo que é o artista Que o forró tá muito bom Quando mais tarde chegou a polícia Dizendo que é o artista Que o forró tá muito bom Seu festa é boa Quem manda é o artista Também a polícia E o forró não para não Seu festa é boa Quem manda é o artista Também a polícia E o forró não para não E o palco é pra ver o bambu Lascava e a polícia Levava o bebo no camburão O palco é pra ver o bambu Lascava e a polícia O salgemava, o bebo no camurão O pau quebrava e o bambu lascava E a polícia levava o bebo no camurão O pau quebrava e o bambu lascava A mulherada dançava e eu não parava não Bom Domingo Santos Ao vivo E o dia desse eu fui convidado Pra tocar um estetado pra galera dançar E o dia desse eu fui convidado Pra tocar um manteclado pra galera dançar Tava perdido na estrada, cheguei atrasado Vou montando o manteclado e pus o bambu pra lascar No meio da festa começou a confusão Tinha um bebo, um pontulete na mão No meio da festa começou a confusão Tinha um bebo, um pontulete na mão E o pau quebrava e o bambu lascava A mulherada dançava e eu não parava não No pau quebrava e o bambu lascava A mulherada dançava e eu não parava não Quando faz tarde chegou a polícia Dizendo que é o artista, que o forró tá muito bom Quando faz tarde chegou a polícia Dizendo que é o artista, que o forró tá muito bom Diz que o testa é boa Quem manda é o artista também A polícia e o forró não para não O testa é boa Quem manda é o artista também O pão quebrava e o bambu lascava A polícia levava o bebo no camurão O pau quebrava e o bambu lascava E a polícia algemava o bebo no camurão O pau quebrado, o bambu lascava e a polícia levava o bebo no camurão O pau quebrado, o bambu lascava, a mulherada dançava e eu não parava não Com o Nilson, com o bebo no camurão Valeu! E pode, pode, pode balançar sim! Leite no estúdio A dança e desce E pode, pode, pode balançar Ei galera, olha o sapatinho do macaco aí, meu irmão! Só no sapatinho do macaco Sapatinho do macaco Vivendo de galho em galho, pulando pra lá e pra cá É a dança do momento, todo mundo quer dançar Por isso eu apresento a nova dança do macaco Se você não gostou dela, é porque você achar Vivendo de galho em galho, pulando pra lá e pra cá É a dança do momento, todo mundo quer dançar Por isso eu apresento a nova dança do macaco Se você não gostou dela, é porque você achar Vivendo de galho em galho, pulando pra lá e pra cá A dança é no momento, todo mundo quer dançá-la Por isso eu apresento a nova dança do macaco Se você não dançou dela é porque você é chato Só no sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Sapatinho do macaco, sapatinho do macaco Avelsevez.com.br E pode, pode, pode balançar Simbora! Esse é o forró Vai gostoso de dançar, hein? É o sapatinho do macaco, assim Só no sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Sapatinho do macaco, sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Só no sapatinho do macaco Sapatinho do macaco, sapatinho do macaco Ele pisa na banana, escorrega e cai no chão É a dança no momento que agita a multidão O macaco pula e coça, o macaco enrola o rabo É a dança do macaco que no Brasil tá estourado Só no sapatinho do macaco E tome forró, o sapatinho do macaco assim Poxa, 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 pode balançar sim Poxa, 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 poxa Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Eu sou Toninho Santos e já provei do seu amor Sou Toninho Santos e já provei do seu amor Esse é o povó com Toninho Santos Sapateira, sanfoneira, mande-a Se ela quer carrão, lá vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Sou apaixonado e viciado por esse amor Sou apaixonado e viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Eu sou Toninho Santos e já provei do seu amor Sou Doninha Santa e já provei do seu amor Leve esse show para a sua cidade Trinta e um nove oito meia nove um quatro quatro cinco cinco Se ela quer carrão, lá vou eu Se ela quer dinheiro, dou um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Eu sou Doninha Santa e já provei do seu amor Eu sou Doninha Santa e já provei do seu amor Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Tudo, tudo, tudo que ela pede eu dou Eu sou apaixonado e viciado por esse amor Eu sou apaixonado e viciado por esse amor Pode balançar a vida geral Isso é Doninha Santa e o seu rio Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pesadinha Ô galera, isso é Doninha Santa e o saco vivo Acho que tu Vamos tocar, na cidadezinha O povo pedia, toca a pesadinha Vamos tocar, na cidadezinha O povo pedia, toca a pesadinha Mas eu não tocava e eles gritavam Pode tocar, pode tocar Eu não tocava e eles gritavam Pode tocar, pode tocar Aqui tá muito bom Tá cheia de gatinha Todo mundo tá dançando No som da pegadinha Aqui tá muito bom Tá cheia de gatinha Mas só vai dançar Se tocar a pesadinha Vai Doninha Santa e toca a pesadinha Vai Doninha Santa e toca a pesadinha Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu não vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pisadinha, pode tocar, pode tocar, pode tocar Tocar a pisadinha, então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pisadinha Ô galera, que tá o que pode, pode, pode balançar com várias reações Vamos tocar na cidadezinha, o povo tem dia Toca a pisadinha, vamos tocar, na cidadezinha, o povo tem dia Toca a pisadinha, mas eu não tocava e eles gritavam Pode tocar, pode tocar, eu não tocava e eles gritavam Pode tocar, pode tocar, aqui tá muito bom Tá cheio de gatinha, todo mundo tá dançando O som da pegadinha, aqui tá muito bom Tá cheio de gatinha, mas só vai dançar se tocar a pisadinha Vai Toninho Santos, toca 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 a pisadinha Pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pisadinha Pode tocar, pode tocar, pode tocar Cara a pisadinha, então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar, tocar a pisadinha Simbora, isso é Toninho Santos, com CD volume 4 Ao vivo no Leme Studio, chega pra cá manhinha, venha, 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 venha comigo E pode, pode, pode balançar sim Quando eu toco meu forró, a galera pede mais, se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás Quando eu toco meu forró, a galera pede mais, se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás E vai atrás, vai atrás, vai atrás, já sei porque meu forró é bom demais Mas cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo, cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Então vem cá morena, vem cá loirinha, vem dançar forró, vem tomar uma cervejinha Então vem cá morena, vem cá loirinha, vem dançar forró e tomar uma cervejinha Quando eu toco meu forró, a galera pede mais, se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás Quando eu toco meu forró, a galera pede mais, se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás E vai atrás, vai atrás, vai atrás, já sei porque meu forró é bom demais E vai atrás, vai atrás, vai atrás, eu já sei porque meu forró é bom demais Mas cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo, cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo, cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Então vem cá morena, vem cá loirinha, vem dançar forró, vem tomar uma cervejinha Então vem cá morena, vem cá loirinha, vem dançar forró e tomar uma cervejinha E pode balançar sim, poch, 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 ê, trem bom, isso é Toninho Santos Quando eu toco meu forró, a galera pede mais, se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás Quando eu toco meu forró, a galera pede mais, se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás E vai atrás, vai atrás, vai atrás, já sei porque meu forró é bom demais E vai atrás, vai atrás, vai atrás, já sei porque meu forró é bom demais Mas cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo, cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo, cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Então vem cá morena, vem cá loirinha, vem dançar forró, vem tomar uma cervejinha Então vem cá morena, vem cá loirinha, vem dançar forró e tomar uma cervejinha Vamos lá! E tudo que eu posso, pode balançar, vem loirinha, vem morena Vem dançar com todo o Santos ao vivo Quando eu toco meu forró, a galera pede mais Se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás Quando eu toco meu forró, a galera pede mais Se eu cantar noutro lugar, a galera vai atrás Vai atrás, vai atrás, vai atrás Já sei porque meu forró é bom demais E vai atrás, vai atrás, vai atrás Já sei porque meu forró é bom demais Eu cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo Cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Cantei na Bahia, cantei no Espírito Santo Cantei em Minas Gerais e o bicho tá pegando Então vem cá morena, vem cá loirinha Vem dançar forró, vem tomar uma cervejinha Então vem cá morena, vem cá loirinha Vem dançar forró e tomar uma cervejinha Então vem cá morena, vem cá lourinha, vem dessa forró, vem tomar uma cervejinha Então vem cá morena, vem cá lourinha, vem dessa forró e tomar uma cervejinha